Violência volta a marcar clássico entre Palmeiras e Coríntios. Palmeirenses entraram em confronto com a PM fora da arena. Lá dentro, corintianos picharam banheiros e destruíram cadeiras. É, essas pessoas eu não chamo de torcedores, são na verdade bandidos, são vândalos travestidos de torcedores. Deviam estar na cadeia e não nos estádios. A CIDADE NO BRASIL